O Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística divulgou novos dados que detalham o crescimento da população no país nas próximas décadas. Mas você tem ideia de como pesquisas como estas são feitas? Confira na reportagem. Todo mundo já ouviu aquele ditado de que o futuro a Deus pertence. Mas já há algum tempo o homem é capaz de antecipar resultados. Um exemplo claro é o crescimento da população. Já se sabe que daqui a 30 anos seremos mais de 230 milhões de brasileiros. Indo mais longe já é possível dizer que as pessoas vão viver mais. Em 2060 os homens vão chegar aos 78 anos e as mulheres passar dos 80. Em pouco mais de 40 anos a mudança será nas famílias. Os casais terão menos de dois filhos, bem diferente do que Dona Eunice viveu. Seus pais tiveram muitos filhos? Muitos. Acho uns 13, 14 filhos. Além disso as mudanças habitacionais serão intensas, assim como a migração internacional. É questão financeira, elas procuram uma financeira melhor. Às vezes não encontram, não querem voltar, não tem condições de voltar também. A expectativa de vida que aumenta, mulheres que têm filho mais tarde, fluxos migratórios que só crescem. Informações que se modificam sempre e a gente tem a oportunidade de conhecer anos antes. Tudo por meio de pesquisa. Por isso que dessa vez a novidade é conhecer como esses dados são organizados para chegarem até nós. Esse pesquisador demográfico explica que três fatores são levados em consideração. Um exemplo clássico são os censos que o IBGE realiza a cada 10 anos. E através de cálculos matemáticos ele consegue estimar com aquela taxa de crescimento ou de decréscimo quanto será aquela população no futuro. E o IBGE faz isso normalmente através de três indicadores. As taxas de morte, as taxas de natalidade, qual é o tamanho das famílias, quantos filhos as famílias têm e as migrações. Mudanças rápidas e intensas que os dados apontam representam as transformações culturais. No espaço de 10 anos as mudanças foram ampliadas, muito ampliadas, pelas redes sociais, pela tecnologia, pela comunicação, pelo padrão de proximidade das pessoas. Resultados que não contribuem só para a população se manter informada, mas para modificar e melhorar o país em que vivemos. Para que você entenda não apenas a demografia, mas a economia, como você criar políticas públicas adequadas àquele momento da população. Eu converso com Maria Cláudia Calonacci. Ela é membro da Pastoral Familiar, coordenadora da Pastoral Familiar de Lorena, da Diocese de Lorena, e também consultora em amamentação. Você como membro da Pastoral Familiar e nos trabalhos que desenvolve com as mães, percebe esse comportamento delas em ter menos filhos? No cursinho de noivos que a gente realiza, a gente percebeu que era necessário colocar lá uma palestra, que a gente até brinca com eles, que é um marketing do tenha filhos, é muito bom, porque a gente percebia que os casais se preparavam para o matrimônio e não queriam ter filhos, ou queriam adiar ao máximo a experiência da maternidade, da paternidade, por conta de várias coisas que eles colocavam como prioridade antes de estarem abertos à vida e de terem os filhos. De acordo com os dados do IBGE, você vê esse resultado da pesquisa como uma tendência dos casais ou das brasileiras em diminuir o número de filhos? Nesse trabalho de consultoria de amamentação e maternidade, o perfil das mães, são hoje mães que adiaram a maternidade e estão sendo mães já com mais de 30, 35 anos. E nessa faixa etária, o que elas pensam é justamente isso, vou ter um filho só e encerrei por aqui. Existem muitos receios que as famílias têm em relação à chegada dos filhos. O primeiro deles é o financeiro. Existe uma preocupação muito grande, um mito de que filho custa muito caro. Depois, o outro receio que a maioria das famílias apresentam é em relação à educação, como educar, a violência que a gente se encontra, né, encontra no nosso país hoje. Então, todas essas coisinhas que permeiam a maternidade fazem com que as famílias optem por, ou por não ter filhos e aí... São motivações desses casais, né? São motivações. São coisas que têm pesado bastante e feito com que eles tenham esse tipo de escolha. A gente tem a ilusão de que a gente vai ensinar muita coisa para os filhos, que é a gente que vai apresentar o mundo para eles, mas, na verdade, são os filhos que nos ensinam muitas coisas. Então, a cada experiência que eu tive de viver a minha maternidade, eu pude me tornar um ser humano melhor, mais preocupado com o outro e desenvolvendo melhor as minhas habilidades e as minhas capacidades. Vamos aprendendo mais, né? Muito mais, porque são eles que vêm para nos ensinar. É na simplicidade deles, na demanda deles, na necessidade deles, que a gente aprende e a gente cresce e evolui. Para a gente fechar, mais uma pergunta. Qual a mensagem que você passa para os casais que decidiram ter apenas um filho ou nenhum filho? Eu queria dizer para esses casais que optaram por não ter filhos ou ter apenas um filho, que se abram à vida, que estejam abertos a viver essa experiência, que é muito transformadora na nossa vida. E, no final das contas, tudo que a gente vai deixar aqui nesse mundo são os nossos filhos, eles são a nossa herança. Então, se abram, digam sim à vida. Joia, muito obrigado, Maria Cláudia. Eu conversei com Maria Cláudia Calonassi. Ela é coordenadora da Pastoral Familiar na Diocese de Lorena e também consultora em amamentação. Muito obrigado pelos esclarecimentos, por dar esse testemunho seu aqui com a gente. Obrigada, obrigada pela oportunidade de poder estar aqui falando com vocês.